Salve, de boas? Nesse vídeo a gente vai fazer a variação, beleza? A variação do nosso componente card. Qual que é a variação? A gente tem o cardzinho roxo, que é da Pairl Labs, depois a gente tem o cardzinho azul, que é da Collab Code, e na sequência a gente tem ali do nosso próprio portfólio. Esse aqui é uma imagem, não tem uma cor de fundo. Então a gente tem que lidar com isso, lidar com três variações do mesmo componente. Então vamos ver como que a gente vai fazer nesse rolê, ó. Olha lá, no nosso layout tá assim, tá vendo? Roxo, azul e esse daqui que é só o cartão mesmo, só a imagem. Então o que a gente vai fazer primeiro aqui é mudar para o azul. O roxo vai ser o nosso padrão, então sem mudar nada, sem aplicar nenhuma outra cor, eu vou deixar sempre no roxo. Como eu quero aplicar o azul, eu vou voltar aqui no nosso código, e vou adicionar uma variação do ponto card. Isso a gente já sabe como funciona, né? Mas só para dar uma relembrada, quando a gente vai criar a variação, a gente adiciona uma classe que começa com um if. A gente põe aqui o nome da variação que a gente quer chamar. Nesse caso eu vou chamar de blue mesmo, e vou colocar aqui o nosso background, que é o que a gente quer mudar. Na variação a gente coloca o key, a gente quer mudar do componente. Nesse caso específico é trocar aqui para o rolê do azul, ó. Vamos pegar aqui o azulzão, o inspect aqui, deixa eu dar um outro clique, vamos ver se a gente acha. Vou clicar aqui de novo, top, vou copiar o azul, ctrl-c, voltar ali, e voltei de leves. Tive que dar uma pausa aqui porque meus filhos saíram correndo aqui. Banheiro, banheiro, banheiro. Então vamos voltar aqui, ó. O que a gente vai ter que fazer? O background color aqui, ó. Então vamos aplicar essa cor chavosa que eu ia aplicar. Deixa eu voltar ali no nosso figma. Então essa daqui é a cor chavosa. Vou copiar, voltar ali no nosso código, colocar o lasanha, ctrl-v. Agora sim, agora ficou feliz. Ponto e vírgula salva. Para usar a variação, a gente tem que aplicar essa classe da variação do componente. Então vou trocar aqui o traço blue. Lembra que você pode ter duas classes, né? É só colocar um espaço aqui, ó. O mesmo atributo, uma classe, espaço, outra classe, beleza? Então pode escrever duas classes, aí não funciona. Lembrando esse pequeno detalhe aí, senão vai dar ruim na mente. E aí já aplicou o azul aqui legalzão, ó. Bem chavoso, azul aplicado. Agora a gente só tem que arrumar essa treta aqui de baixo, ó. Essa treta aqui de baixo tá exatamente ali, parece que tá com duas bordas. Por quê? Porque eu fiz cagada. Eu importei a imagem, ó, com uma borda, ó. Então, na verdade, a gente só tem que importar a imagem do jeito certo lá no nosso Figma. Então vou voltar aqui no Figma. Vou clicar na imagem, né? Vou na parte de design e eu vou tirar o drop shadow. Vou remover, ó. Removi o drop shadow. Vou clicar de novo. Clicar em export e exportar a imagem. Vou pegar essa imagem que foi exportada aqui, ó. Ctrl-C. Voltar ali no nosso projeto da pasta pessoal. Ir ali no GitHub. Marco Bruno Leibes. Img e vou dar um Ctrl-V, beleza? Vou deletar a antiga imagem e vou renomear aqui pro default, que é só o portfólio. Voltar ali no nosso navegador e ver o nosso projeto e dar um refresh. Pronto, já tá funcionando. E aí que é a parte interessante. A primeira variação, a gente não faz nada. A segunda variação, a gente muda a cor de fundo, beleza? A terceira variação, a gente não precisa fazer nada também. Só a imagem tá no tamanho correto. Então não tenho que fazer nada aqui. Ficou bem simples as três possibilidades de variação. Bem de boa mesmo. Top? Então é isso que a gente tem. Não tem mais nada pra fazer, né? Não tem mais nada nesse vídeo vacilando. Quase vacilando que não tem mais nada pra fazer. Tem um monte de coisa pra fazer. O que eu queria mostrar nesse vídeo foi mostrado, infelizmente, não mostrei nada de novo. Mas, felizmente, você treinou conceitos que eu já expliquei nos módulos anteriores. Você vai ter que fazer isso. Você não vai fazer esse curso do módulo zero até o módulo sete e vai falar Uhul, sei tudo de HTML e CSS. Você não sabe nem a pontinha do iceberg, beleza? É normal. Nem a pontinha. Nem a pontinha da pontinha da pontinha. Beleza? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que, durante o curso, que nem eu venho falando, fazer um curso paralelo. Não, fazer um curso paralelo foi pouco, né? Fazer um projeto paralelo. Então, você faz o curso pra aprender os conceitos e treina nesse projeto paralelo como se fosse na vida real, beleza? Já simulando o ambiente de trabalho. E aí, você vai aprender de uma forma mais interessante. Então, não se limita a só assistir essas aulas, por favor. Beleza? Você não vai aprender. Muito difícil aprender assim. Não conheço ninguém, beleza? Eu dei bastante aula já na vida. Então, valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. E aí, você vai aprender. E aí, você vai aprender.